Escute até o final Baby girl, I don't need to meet ya Sem fazer media, não quero meet ya Já senti que nós é mesma vida Sem fazer media, não quero meet ya Sei que não se importa, só peço demais Ela sempre tem, tem, tem de monte, tem Tem de novo e você não vai embora Nós ficamos até mais, agora gosto da demora Da demora, da demora Da demora Da demora Da demora Tem de novo e você não vai embora Nós ficamos até mais, agora gosto da demora Quero verte, baby You know that I miss you right on top of me, baby Eu tô gostosa, ela não demora Vamos pal motel con el loca, pasan las horas Baby boy, te espero que me siento sola No quero ser mazo que fica por hora Eu sei que queres algo mais Me gusta bailar Me gusta bailarte así Tan fácil como todo de mí Tu vibra me hace gemir Tension en la habitación Solo estoy pa' ti Traje la ensería fina como souvenir Sinto la presión Sinto tentación Pura conexión Baby girl, hello, nois tem media Sem fazer media, não quero media Já senti que nois é mesma fita Sem fazer media, não quero media Sei que não se importa, se eu cresço demais Ela sempre tem, tem, tem de morte, tem Tem de novo e você não vai embora Nós ficamos até mais, agora gosto da demora Da demora Tem de novo e você não vai embora Nós ficamos até mais, agora gosto da demora Da demora Sofia Sofia